Boa tarde, pessoal. Bom, gente, sejam todos bem-vindos à palestra Implantação do MEG-TR e Aficação na Prática. Meu nome é Simone, você é mediadora desse painel e desejo a todos um ótimo fórum. E vamos lá, vou apresentar agora a nossa palestrante, o Isaú Mene Cirqueira. O Isaú, ele é administrador formado pela Universidade Católica de Brasília, é especialista em gestão da qualidade, em serviço e em avaliação da gestão e é atualmente servidor público federal, assistente no Departamento de Transferências da União do Ministério da Economia. Atua nas atividades de acordo e implementação da gestão dos resultados para o cidadão, por meio da disseminação do modelo de excelência e gestão das transferências da União, o MEG-TR, e das tecnologias de gestão. Dentre elas, destaca-se a autoavaliação da gestão pública e sistema de medição de desempenho institucional. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e uma boa palestra. E saúdo com você. Ok. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Estou aqui contando aí com o apoio preciosíssimo aí da Simone e também do nosso ninja, o Maeda, que foi o capitão aí, o grande responsável pela evolução aí do nosso sistema, que nós vamos hoje apresentar aí aos senhores, não é? Eu não sei quantos de vocês já conhecem, mas o SMEG, ele tem, e nós estamos, nós lançamos, subimos em produção, nesses últimos dias, uma segunda versão do sistema. E não tem o que comparar. Na verdade, não dá para comparar com a primeira versão. É um sistema tão melhor e, consequentemente, tão diferente, que não será possível fazer a migração das aplicações do sistema anterior, da versão anterior, para esse sistema, para vocês terem uma ideia de como que as coisas melhoraram e ficaram diferentes. E diferentes, né, no sentido muito bom, muito legal, muito positivo, porque o sistema hoje vai nos permitir fazer uma aplicação pelos órgãos e também a validação pelos validadores externos de uma forma muito mais simples, mais fácil, interativa, dinâmica, amigável. O sistema está muito mais amigável com o usuário, né? E é uma satisfação muito grande estar aqui nesse painel exatamente para apresentar uma coisa que eu já vinha sonhando há algum tempo, né? ter a possibilidade de fazer uma apresentação, de fazer uma aplicação ao vivo no sistema. E a gente nunca tinha isso na versão anterior, exatamente porque ele dava muito problema. Mas essa versão está muito bacana. Eu vou apenas aproveitar, como introdução, para apresentar para vocês na introdução apenas uma tela de uma apresentação que a gente usa só para falar dos procedimentos, os principais procedimentos que nós utilizamos ou que nós precisamos ter, né, quando a gente aplica o instrumento. Então, pessoal, é disso que nós vamos falar aqui nessa uma hora e meia espero dar conta do recado mas assim, olha no primeiro momento, o que a gente precisa fazer para implantar o MEG? Estou falando da organização do órgão que opera com transferências da União, correto? Vai implantar o MEG olhando para a organização como um todo não apenas para as unidades que aplicam recursos da União então, isso é preciso a gente deixar claro que essa aplicação não é da unidade que opera com transferências da União mas da organização como um todo então, o número um da organização se eu estou falando de um município, né o prefeito tem que designar um comitê de aplicação a gente chama isso, esse comitê dentro dessa nova versão de comitê de aplicação do instrumento esse pessoal precisa estar capacitado precisa estar habilitado, certo? nós estamos falando nós estamos com uma nova ferramenta muito mais simples, como eu falei muito mais amigável e fácil de aplicação e fácil de uso mas é necessário que você se capacite porque o tema é complexo nós estamos falando de excelência de gestão então, eu preciso saber o que é um modelo conhecer esse modelo de excelência de gestão, correto? quais são os seus instrumentos de aplicação deste modelo? e como é que nós atendemos aos requisitos de excelência desse instrumento que nós vamos aplicar? correto? quais são os seus fatores de avaliação? como é que eu descrevo uma prática de gestão? como é que eu descrevo os indicadores de desempenho em atendimento aos requisitos da Aline? e como é que eu faço a oportunidade de melhoria? então, eu preciso entender tudo isso como é que eu elaboro um plano de melhoria? e para isso é necessário, então, que eu me capacite então, esse comitê deve ser formado por representantes de toda a organização dos principais se eu estou falando de um município, de novo das principais secretarias desse município também do pessoal que trabalham nos processos de apoio, de suporte gestão de pessoas tecnologia da informação orçamento e finanças ouvidoria principais postos de atendimento dos principais serviços que eu esqueci de alguma coisa logística licitações e contratos então, esse comitê ele é representativo de toda a organização e, evidentemente, é claro os nossos colegas aí que operam com transferências da União eu costumo dizer que as unidades que operam com transferências da União é a porta de entrada do instrumento dentro da organização dentro do município dentro de uma secretaria estadual correto? dentro de um ministério dentro de uma vinculada que vai aplicar o instrumento bom, esse comitê então designado e capacitado ele deve se cadastrar no sistema lá dentro nós temos para as organizações dois perfis que é o perfil de presidente do comitê desse comitê que será uma pessoa responsável pela condução dos trabalhos do comitê essa pessoa tem que falar pelo número um da organização então, de novo se eu estou falando de um município é uma pessoa próxima ao prefeito que tem a autoridade de dizer já que nós estamos falando de um modelo que vai olhar para governança e a forma e o modelo de gestão que a organização implementa então, esse número um esse presidente, aliás deve ser alguém próximo ao presidente que fale por ele um assessor ou um secretário enfim que esteja à frente desse comitê bom cadastrados no sistema eles serão habilitados o perfil do presidente sempre será habilitado pelo coordenador estadual ou federal correto e depois de habilitado o presidente então também ativa habilita o perfil dos seus respectivos membros do seu do seu respectivo comitê de aplicação do MEC correto? bom e aí em seguida todos depois de devidamente habilitados no sistema eles são eles partem para a execução a implementação a aplicação do instrumento a adesão ao ao modelo é feito logo quando quando o o presidente acessa o sistema devidamente habilitado eu vou mostrar para vocês o que é daqui a pouco e aí então o sistema abre todas as outras funcionalidades para a aplicação do instrumento pelo comitê certo? desde o cadastro da organização até né a a a a certificação então o instrumento o modelo o comitê aplica né mas e é nesse momento que eu vou agora daqui a pouco mostrar para vocês que é o passo 5 né a aplicação do instrumento que é o foco aqui da nossa apresentação correto? já na nova versão do modelo do sistema feito toda a aplicação ele então depois é encaminhado essa aplicação junto com os planos de melhoria enfim tudo que o comitê realizou é feito para uma validação externa e isso acontece no perfil do presidente então eu vou falar vou mostrar para vocês também esse momento crucial de encaminhamento de tudo que a organização fez para a validação externa e posteriormente então acontece a validação né nós indicamos daqui a coordenação os administradores do sistema a coordenação executiva da da rede mais Brasil ela indica dois validadores né para fazer essa análise a consistência técnica a aplicação técnica é é para então depois encaminhar para a validação é para depois de realizar a validação externa providenciar a certificação tá então são esses os passos que a a organização faz os principais procedimentos de uma forma bem resumida então essa é a vamos dizer assim é a tela vamos dizer inicial logo que a que o usuário entra né esse é um ambiente ainda de de homologação e nesse ambiente é onde vão ocorrer né pelo menos nesse primeiro momento estão ocorrendo os treinamentos tá certo o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui na aplicação é um instrumento simplificado nós deixamos nós construímos uma linha só por cada fundamento para que a gente tenha a visão geral de toda a aplicação do instrumento tá bom então é claro que isso a gente fez para ganhar tempo porque mostrando para vocês como é que se faz para uma linha para as outras linhas é a mesma coisa são os mesmos procedimentos a ideia é que a gente ganhe tempo aqui e passe por todas as fases que é necessárias para a aplicação do instrumento tá bom então assim na hora que é o colega sei lá um coordenador estadual ou uma pessoa que já foi capacitada multiplicador é for abrir uma turma de para treinamento ele vai então solicitar né acesso a esse ambiente aqui onde nós vamos ceder também disponibilizar para ele os usuários já devidamente cadastrado aqui nessa organização eu estou usando aqui um um usuário né que foi exatamente selecionado separado para essa apresentação correto por isso que vocês estão vendo aí né o usuário esse usuário aqui né 85 e ele aqui ele está cadastrado no perfil de validador de membro do comitê de presidente da aplicação exatamente para poder passar por todas as procedimentos aqui dentro do sistema tá bom então pronto eu venho aqui né aqui no menu eu posso selecionar aqui já temos algumas novidades para quem conhecia a ferramenta anterior aqui o nesse momento eu posso escolher se eu quero aplicar o instrumento ou se eu quero fazer o monitoramento dos planos de ação evidente dos planos de melhoria de gestão evidentemente nesse primeiro momento nós não vamos clicar aqui porque a gente não tem né nenhum plano ainda elaborado a gente pode então iniciar por aqui né clicando aqui na na aplicação ou então aqui diretamente e como eu falei para vocês a primeira coisa que abre é o termo de adesão correto ao MEG então respondendo uma pergunta muito recorrente aí como é que eu faço para aderir ao MEG assim né crio o meu comitê de aplicação do instrumento e na hora que o presidente então entra no sistema devidamente habilitado a primeira tela que aparece para ele correto é a o termo de adesão vai aparecer aqui o nome da organização né no nosso caso aqui treinamento 85 correto mas se tivéssemos aí é é fazendo a aplicação de um município apareceria aqui o nome do município correto bom esse termo de adesão ele é uma síntese aí né do que que a organização precisa fazer e tal e tudo ele vem aqui diz que está leu e está de acordo né e assim ele então correto ele faz a adesão aí então ele agora ele já abre a possibilidade para você então começar a fazer a aplicação tá certo bom então de novo eu venho aqui agora né e vou então iniciar minha aplicação ele é bem como eu falei para vocês né ele é bem amigável ele a cada tela diz o que você precisa o que você né deseja fazer no caso aqui essa tela ela vai me permitir também fazer algumas consultas como nós não temos nada aqui né não fizemos nenhuma aplicação por enquanto está em branco não tenho que consultar tá certo mas então aqui eu começo eu venho aqui clico em iniciar aplicação e aqui então eu vou definir lá antes de qualquer coisa primeiro que instrumento eu quero aplicar correto então nesse caso aqui temos duas opções né o instrumento completo e o instrumento de demonstração de aplicação no treinamento que é esse que nós vamos usar eu aqui seleciono como instrumento evidentemente que né mais tarde quando nós hoje nós só temos no ambiente de produção nós só temos um instrumento que é o de 100 pontos correto mas futuramente nós vamos ter de 250 500 enfim né então a organização vai poder selecionar então o instrumento que quer aplicar mas nessa primeira rodada de aplicação todas as organizações terão somente não é o de 100 pontos todos terão que fazer a primeira aplicação pelo menos no instrumento de 100 pontos certo aqui ainda falando posteriormente futuramente tem uma regra está lá no guia também quando é que a organização pode utilizar pode selecionar um instrumento superior ao que ela aplicou na aplicação anterior vamos dizer assim né se ela tiver se ela conseguir uma pontuação e foi enquadrada no último na última faixa de pontuação né do instrumento que ela aplicou no caso aqui de 100 pontos se ela ficar acima de 76 pontos o instrumento sistema vai permitir que ela faça a próxima aplicação no instrumento de 250 pontos o instrumento superior o sistema simplesmente possibilita abre a opção D mas quem decide que instrumento vai usar é a organização inclusive ela pode dizer assim não eu vou repetir eu vou fazer mais uma aplicação no instrumento de 100 pontos tá então sempre quem decide é a organização que instrumento vai usar feito isso então aqui eu seleciono o ciclo de aplicação o que que é isso é o ciclo que eu vou avaliar é o ciclo que eu vou levantar as práticas de gestão corretos e os resultados realizados então aqui ó esse ciclo ele é sempre passado eu só vou eu sempre vou levantar práticas de gestão que eu já executei eu vou levantar resultados que eu já alcancei então se eu estou no ciclo no ano de 2021 eu vou se eu for aplicar o instrumento agora pela primeira vez eu vou lá para o ciclo passado que é que pode ser o ano de 2020 completo ou parte deste ano desde que parte deste ano não seja inferior a seis meses então a regra aqui é o ciclo ele não pode ser inferior a seis meses e nem superior a um ano e nunca jamais também né um ciclo para frente então vamos colocar aqui né vamos colocar primeiro de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 show então eu vou aplicar o meu instrumento olhando para o ano de 2020 eu selecionei aqui poderia ser de primeiro de janeiro a a 30 a 30 de junho enfim desde que não fosse inferior a seis meses nem superior ao ano feito isso eu salvo e aí então eu posso ele me abre a tela com ciclo né de vida de toda a aplica da minha aplicação do cadastro da organização até a certificação e me mostra aqui o que eu em relevo em destaque o que eu estou fazendo nesse primeiro momento que é o cadastro da organização show então aqui nessa primeira tela ele me abre aqui a primeira aba né de competências regimentais esse primeiro campo aqui ele é obrigatório então eu vou colocar aqui quais são as minhas competências né professor onde é que eu acho isso lá na lei na certidão de nascimento do seu órgão então na lei que criou o seu órgão que instituiu o seu órgão o seu município a sua secretaria tá lá as principais as principais competências regimentais você vai colocar aqui correto vai fazer aqui a descrição das suas principais competências regimentais e também o campo missão esse campo não é obrigatório mas se você tiver se a organização tem um planejamento estratégico onde já definiu a sua missão correto ou parte né algumas organizações estão aí muitas ainda implementando o seu planejamento estratégico então lá no primeiro momento apesar de não ter feito todo o planejamento mas já definiu a missão coloca aqui a sua missão né esse campo não é obrigatório mas é interessante que você coloque né até para que os validadores conheçam um pouquinho melhor o que você qual é a sua finalidade qual é a sua missão show? bom feito isso então vamos colocar aqui eu vou colocar só aqui teste só pra vocês né teste aqui a mesma coisa bom feito isso então ó eu só coloquei teste pra vocês verem já preenchi aqui minhas competências já preenchi aqui minha missão né eu venho aqui posso então ir pros produtos e serviços desculpa porque eu acho que eu esqueci de cadastrar aqui né cadastrar aqui no caso é como se fosse salvar então tá aqui né feita a nossa a nossa primeira parte aí do cadastro aqui bom aqui a gente tem três campos né onde eu vou colocar os meus primeiros principais serviços né e os principais os principais produtos e serviços os usuários de cada serviço que eu colocar aqui e também um campo de quantidade de usuários que você pode selecionar aqui veja que esse campo aqui ele não é obrigatório mas esses aqui são tá certo então sei lá eu vou colocar aqui serviço serviço um só pra gente ganhar tempo e aqui vou colocar né usuário usuário um que é o usuário desse respectivo serviço e vou dizer aqui que esse serviço sei lá tem aí opa tem aí vou colocar aqui meu usuário correto agora atenção cuidado aqui tá que principalmente nesse campo aqui ó de usuário do serviço aqui você vai registrar o usuário específico deste serviço então cuidado com os termos sociedade eu brinco muito né em todo curso eu falo isso né é Pelé da sociedade Ayrton Senna meu grande herói apesar de já ter morrido morreu pra vocês aí mas pra mim ele ainda não morreu faz parte da sociedade e contudo ele não é usuário desse serviço que eu coloquei aqui então muito cuidado na hora que você for cadastrar aqui tá que esses usuários aqui tem que ser desse respectivo serviço tá bom e aí à medida que você cadastra ele vai trazendo pra cá tá vendo eu posso colocar aqui ó serviço dois só pra gente usuário dois aqui eu vou dizer que tem sei lá dois mil opa tá bom correto vem aqui cadastro e ele então vai relacionando tá todos os meus serviços e usuários e a quantidade correto e aqui eu posso não é corrigir e aqui eu posso excluir de acordo com o que eu quiser show tranquilo até aqui então é muito simples você colocar a gente só tem que ter atenção aqui nesse campo aqui dos usuários de cada serviço de cada serviço produto que eu coloquei aí eu venho aqui cadastro já cadastrei né enfim opa olha aqui ó se eu dizer que cadastrei eu tenho que dizer né tá então se não eu venho aqui carcelo já tá feito e aqui então claro quem são aí claro evidentemente né se eu coloco aqui a sociedade evidentemente que não é verdade tá se eu coloco aqui cidadãos vem cá todos os seus cidadãos são usuários do serviço de assistência social claro que não então exemplo talvez você vai colocar aqui famílias famílias de baixa renda né claro que você vai definir em algum lugar o que que é baixa renda correto e vai dizer aqui que eu tenho aqui sei lá mil e quinhentas pessoas mil e quinhentas pessoas que são usuários deste serviço show e aqui eu venho em cadastro e aqui pessoal olha eu tenho aqui o comitê de aplicação como aqui ele vai trazer todas as pessoas que se cadastraram no comitê de aplicação dessa organização no caso aqui só tem né o usuário 85 que sou eu que é apenas uma demonstração mas lá na vera vai aparecer aqui o presidente todos os membros que fazem parte do comitê e aí então está feito o cadastro da organização simples assim show bom então a partir de agora então eu posso começar a aplicação né de todos os meus fundamentos como eu falei pra vocês nós colocamos aqui apenas uma linha de cada fundamento porque todas as outras alíneas né são iguais são idênticas o seu procedimento de atender então vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz então aqui ó bem intuitivo ele já me abriu aqui o fundamento 1 tá e já me abriu aqui a linha que temos aqui no fundamento 2 no fundamento 1 governança mas independente disso olha eu não sou necessariamente eu não preciso então se eu for faço o passo do comitê e fiquei responsável junto com mais duas três pessoas pra responder o fundamento 3 eu posso vir aqui direto no fundamento 3 tá e fazer ou responder os fundamentos 3 correto mas vamos começar bonitinho né vamos começar pelo 1 digamos que estamos aqui todos no fundamento 1 então lá na linha A ele vai me permitir uma ação que é de avaliar eu vou clicar aqui avaliar e ele me abre então a tela onde eu faço a avaliação olhando os fatores de avaliação desse instrumento são dois apenas adequação e continuidade né a adequação tem a ver com como é que eu faço as coisas e a continuidade é desde quando e com que periodicidade eu faço essas coisas eu tenho essa prática de gestão em atendimento ao requisito da linha vou abrir aqui pra vocês verem aqui agora olha olha aqui ó então nesse primeiro momento vamos aqui nesse requisito a auto-administração avalia a coerência da missão da instituição considerando as prioridades inclusive as definidas nos projetos para aplicação dos recursos da União show então eu faço um estudo dentro da minha organização né verifico lá se a alta direção tem lá um sistema de avaliação institucional onde ela considera a missão onde ela avalia se as prioridades estão definidas são feitas são avaliadas em coerência com a missão da organização ah chegamos à conclusão que temos prática de gestão sim então ou seja eu digo que tenho prática adequada a esse requisito eu clico que sim ele me abre então um campo para a descrição da prática de gestão correto? então eu posso né eu vou colocar aqui só para responder a pergunta da eu posso colocar aqui né um campo ele é bem ele é bem olha eu posso olha aqui ó eu vou então ele tem um campo o suficiente para eu colocar a minha prática de gestão aí tá vendo? sem nenhum problema agora não tem necessidade de você escrever demais aqui seja sucinto e objetivo mas mas não tão sucinto nem tão objetivo diga o que é necessário sem precisar de muita de muita como é que se diz enfim seja objetivo sabe por quê? nesse momento eu também posso olha aqui ó subir fazer um upload de arquivos para evidenciar essa minha prática de gestão então se eu disse aqui né que desde 2019 ou em 2019 foi instituído um sistema de avaliação institucional por meio de indicadores de desempenho que se encontram cuja planilha está em arquivo né foi anexada a planilha de monitoramento desses indicadores né são realizadas reuniões mensais onde são identificados levantados os resultados dos principais projetos dos principais objetivos estratégicos tal 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 então nesse momento eu posso subir aqui né esses documentos que eu fiz referência aqui na minha prática de gestão relatórios planilhas tudo isso eu posso subir aqui neste momento correto e evidentemente que aqui na minha prática de gestão também eu não posso esquecer de dizer desde quando eu faço isso e com que periodicidade se não eu não tenho continuidade né eu só vou poder marcar que tenho continuidade correto se eu tiver registrado aqui na minha prática de gestão que eu faço isso há pelo menos um ano não é e uma periodicidade xinx então eu vou abrir aqui a apresentação do não apresentação não os exercícios vou abrir os exercícios né tá aqui a gente conta que aqui é uma planilha tá aqui né então ele me mostra que eu fiz então aqui nesse momento eu posso subir todos os documentos que eu acho necessário para evidenciar as minhas práticas de gestão correto e nesse momento também posso né escrever uma uma oportunidade de melhoria oportunidade de melhoria no curso a gente explica né é aquilo é a lacuna entre o que o requisito da linha pede e o que eu não faço então aquilo que eu não atendo é tem o potencial muito grande de ser uma oportunidade de melhoria então eu registro aqui né o que eu quero fazer para melhorar para inovar para resolver o problema né então a oportunidade de melhoria tem esse sentido então aqui tá feito e nesse momento aqui que eu escrevi a minha oportunidade de melhoria eu então posso também usar a ferramenta GUD GUD para caracterizar a urgência a prioridade dessa oportunidade de melhoria então quanto mais grave né e quanto mais urgente e quanto mais né eu demorar a fazer qualquer coisa então eu faço essa essa graduação aqui para priorizar minha oportunidade de melhoria e veio aqui salvo show então tá aí né então aqui eu posso se eu quiser ver ela completa eu posso ir descendo aqui ela está aqui salva avaliada e assim eu faço para os demais requisitos tá então eu vou dizer aqui que no requisito 2 eu não tenho tá porque aqui ela tá dizendo se eu faço essa avaliação olhando para os riscos não eu não tenho gestão de risco implantada ainda eu só tenho o planejamento estratégico então gestão de risco eu não tenho então eu vou dizer que não e aqui olha todas as vezes que eu marcar que não evidentemente que aqui na continuidade eu tenho que marcar também que não porque como é que eu vou dizer que tenho continuidade de alguma coisa que eu não faço show tá feito então aqui é claro que eu não vou escrever nada porque eu não tenho uma prática de gestão então deixo em branco é não vou subir documento subir documento para evidenciar alguma coisa que eu não tenho que eu não faço não subo mas com certeza vou ter uma oportunidade de melhoria porque exatamente aquilo que eu não faço não é é onde eu vou registrar é para para esses requisitos eu vou registrar a minha oportunidade de melhoria e de novo né venho aqui e faço não é a minha graduação aqui da minha oportunidade de melhoria show bacana venho aqui salvo tá atendido requisito 3 aí da da minha linha e aí eu vou aqui gente não é para o outro requisito o último requisito aqui da linha da mesma forma aqui eu vou dizer que sim vou também aqui eu vou dizer que nessa oportunidade de melhoria eu não tenho continuidade ou seja eu comecei a fazer essa prática de gestão comecei a fazer com a área em 2020 que é o ciclo que eu estou avaliando tá e não fiz nada em relação a essa prática de gestão ou seja né avaliar a coerência da missão com relação aos resultados esperados eu só comecei a fazer em 2020 né então da mesma forma descrevo aqui a minha prática de gestão né não tenho continuidade não vou subir documento não vou registrar oportunidade de melhoria né porque eu quero enfim e tal registro aqui também minha oportunidade faço aqui a minha priorização usando a GUT correto e salvo quem decide o que vai fazer e para o que vai fazer como oportunidade de melhoria mesmo né tendo uma situação crítica é a organização mas se ela achar que mesmo a coisa estando ruim mesmo ela não atendendo aquele requisito a oportunidade de melhoria ela não é obrigatória você pode deixar em branco agora recomendação se eu não faço né grande lingo é bom que eu estabeleça escreva alguma oportunidade de melhoria para atender aquele requisito show e é assim que a gente faz está aí então atendido né o nosso requisito o nosso vamos salvar aqui e podemos então por que que ele doutor Maeda não era para ele dar um tique aqui no governança que o que o fundamento foi foi concluído será que eu esqueci de alguma coisa não né faltou a continuidade ali informar não mas a continuidade é uma decisão minha eu não ah desculpa perdão Maeda claro eu não informei eu tenho eu não faço então eu digo que não show de bola Maeda eu só fiz isso para ver se o senhor estava prestando atenção e aí agora eu salvo beleza salvo ele diz então que eu concluí o fundamento 1 e aí gente vou para o 2 para o 2 a mesma coisa ó eu vou dizer que sim aqui eu vou dizer que não é tenho prática senão ele como eu disse que sim né eu tenho que registrar já mostrei para vocês como é que sou o documento vou mostrar de novo não vou registrar oportunidade de melhoria nesse caso e salvei pronto correto aqui no segundo vou dizer que não vou dizer que não correto não vou subir documento que vocês já viram mas vou colocar aqui tá e salvei opa opa show de bola salvei bonito não é volto aqui já terminei vou para o 3 o 3 a mesma coisa fiz o 3 opa o que que está faltando no 3 aqui Maeda me ajuda aqui eu não disse que não enfim me dei de salvo e assim sigo vou com o 4 a mesma coisa o 4 é que tem muito tem muito requisito vamos ter que correr olha o tanto de coisa né mas vamos lá aqui eu vou dizer que sim não tem continuidade vou subir documento também não vou fazer oportunidade de melhoria aqui eu vou dizer que não e se eu digo que não aqui também é não vou fazer uma oportunidade de melhoria aqui vamos aqui show aqui vou dizer que não aqui vou dizer que não vou dizer que sim está saindo agora não aqui não tem vamos para o próximo aqui a mesma coisa vou dizer que não vou dizer que não e aqui vamos sim vamos aqui vou dizer que sim vou dizer que sim vou colocar uma oportunidade de melhoria aqui salvei vamos ver se eu não esqueci de nada acabou fiz o 4 aqui nesse momento que eu faço essa avaliação o próprio sistema já gera pontuação tá eu não tenho mais necessidade de fazer uma segunda aplicação numa régua essa régua de aplicação anterior tinha lá o tal do não se aplica mas a gente tirou essa possibilidade porque nós verificamos que todos os requisitos da linha são de gestão são requisitos de excelência de gestão então assim perguntar se você avalia perguntar se você planeja perguntar se você se organiza perguntar se você tem resultado e se você enfim são questões que se aplicam são todas elas questões requisitos que se aplicam a uma gestão pública então por isso que não temos mais essa 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 possibilidade do não se aplica tá em todos os testes em todas as aplicações que nós fizemos nós verificamos que isso não tinha necessidade tá bom então vamos pra cá o 5 a mesma coisa eu vou clicar lá rapidinho eu estou olha aqui ó eu estou no fundamento eu estou em que procedimento eu estou avaliando e pontuando os meus fundamentos tá nesse momento eu estou pontuando o fundamento 5 como é que eu faço pra pontuar o fundamento 5 deixa eu voltar aqui né então eu estou aqui eu vou clicar aqui já fiz o 4 por que que o 4 não tá 4 vamos avaliar o 4 4 aqui ó eu disse veja que sim aqui faltou aqui né deixa eu ver se faltou alguma coisa acho que não salvar ok já fizemos até o 4 estou fazendo 5 vou fazer o 5 como é que eu faço na hora que eu clico no fundamento 5 ele me abre as alíneas do fundamento 5 pra eu avaliar nesse instrumento que a gente está usando aqui de demonstração nós só torcemos pra cada fundamento a alínea A só pra demonstrar pra vocês então como é que eu faço eu clico aqui em avaliar ele me abre todos os requisitos da alínea A correto que estão aqui e aqui eu venho e verifico se eu tenho prática de gestão pra esses requisitos se no caso aqui do requisito 1 eu digo que eu tenho prática né como eu identifico os conhecimentos institucionais relevantes internos né se eu digo que eu faço isso ou seja que eu tenho prática adequada a esse requisito eu marco aqui que sim e ele me abre um campo pra eu descrever como é que eu faço isso como é que eu atendo esse requisito e aqui a gente só pra ganhar tempo a gente tá preenchendo assim mas aqui na verdade você vai escrever depois como é que você faz isso e no curso a gente explica né como é que eu identifico o requisito como é que nós chegamos identificamos todos esses requisitos e como é que eu respondo se eu tenho prática de gestão como é que eu respondo como é que eu escrevo essa prática de gestão mas como aqui é só pra apresentar demonstrar a aplicação do instrumento a gente tá escrevendo só teste e aqui da mesma forma a continuidade o que que é isso é outro fator de avaliação se eu faço se essa minha prática de gestão aqui eu faço há pelo menos um ano né ao período que eu determinei como meu ciclo de avaliação que é de primeiro de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 ou seja se eu faço isso desde janeiro de 2019 eu digo aqui que eu tenho continuidade show é evidentemente que eu tenho que escrever isso aqui na minha prática de gestão como a gente explica no curso né desde quando eu faço com que periodicidade eu faço show e pros outros a mesma coisa aqui eu vou dizer que não que aqui também não tem vou escrever aqui uma oportunidade de melhoria pra gente registrar vou fazer aqui a priorização dessa oportunidade de melhoria usando a mute que também a gente explica bonitinho como é que faz no curso direitinho correto vou aqui pro segundo aqui eu vou dizer que tem coloco aqui também de novo não tenho continuidade né e vou escrever uma oportunidade aqui também vou fazer aqui a priorização na mute né pra ficar registrado pra mostrar pra vocês daqui a pouco e aqui a última né eu vou dizer que não tenho essa prática de gestão e evidentemente se eu não tenho a prática de gestão opa se eu não tenho eu também não posso dizer que faço desde quando eu faço uma coisa que eu não faço correto e aí eu então deixa eu só conferir se tá tudo ok bacaninha salvei show ele vai dizer aqui que foi feito vamos fazer rapidamente o seis da mesma forma vamos avaliar aqui a linha aqui eu vou dizer que tenho vou escrever a prática de gestão também dizer que tenho continuidade correto já que tem pessoas que entraram agora eu vou subir aqui de novo nesse momento eu posso subir um arquivo evidenciando a minha prática de gestão correto um relatório uma planilha uma carta de serviço enfim de acordo com o requisito da linha correto então no caso aqui os processos finalísticos estão identificados ou seja eles estão existem eu tenho uma cadeia de valor onde os meus processos finalísticos estão identificados então eu posso aqui ah vou subir a minha cadeia de valor então vou aqui vou escolher ele vai abrir pra mim lá então vou pegar aqui né faz de conta que esse arquivo aqui é da minha cadeia de valor e eu então abri subi fiz o upload aí de um documento que evidencia a minha prática de gestão que eu acabei de escrever tá certo pronto vamos aqui pro requisito 2 ok aqui no requisito 2 eu vou dizer que não correto não tenho a continuidade e vou escrever aqui uma oportunidade de melhoria já pra atender o não atendimento desse requisito né os processos de apoio estão identificados eu tô dizendo que não estão então eu vou escrever aqui né uma oportunidade de melhoria do tipo né padronizar os principais processos de apoio isso seria uma oportunidade de melhoria né pra esse requisito e aqui eu vou fazer a mesma forma correto vou usar a LUT pra fazer a priorização dessa oportunidade de melhoria e aqui eu vou então salvar show vamos lá fizemos até o fundamento 6 o fundamento 7 o fundamento 7 ele é um pouquinho diferente não na sua forma de fazer porque aqui da mesma forma eu vou clicar em avaliar ele vai me abrir os requisitos também e por exemplo né aqui olha requisito 1 os indicadores de desempenho para medir os resultados relativos ao atendimento ao cidadão inclusive recursos da União estão definidos ou seja existe indicador de desempenho eu tenho indicador de desempenho pra isso com seus resultados e tal e tal no ciclo de 2029 ou 2020 se eu disser que sim né ele vai me abrir o campo aqui pra eu descrever os meus indicadores então no primeiro momento aqui eu vou selecionar de que tipo é o meu indicador isso tudo a gente explica né dentro da do curso então ele é do tipo de FCS eu vou colocar aqui esse aqui eu vou fazer mesmo bonitinho porque igual eu fiz no primeiro lá per índice de satisfação dos usuários tá bom é claro se esse resultado desse indicador que eu estou que eu vou apresentar é do ciclo que eu estou avaliando eu vou colocar aqui 2020 lembra que o nosso ciclo é de 2020 show a meta eu quero sei lá vou colocar aqui 80% certo e o meu resultado em 2020 foi 65% né pronto eu venho aqui então e ao cadastro certo ele vai trazer tá vendo aqui ó ele foi aqui bom como é que eu demonstro que eu tenho continuidade para os indicadores que eu estou apresentando aqui eu tenho que apresentar para esses mesmos indicadores o ano de 2019 então eu venho aqui digo que sim correto e eu vou repetir tudo igualzinho olha qual o tipo de indicador eu estou fazendo desse indicador aqui né eficiência né qual o indicador vou repetir o nome dele lá né ele copia ele copia aqui deixa eu ver copia ctrl c ctrl v pronto aqui é que está o pulo do gato não é isso para evidenciar a continuidade eu tenho que apresentar agora os resultados e as metas de 2019 tá a regra é a mesma nesse fundamento eu tenho que apresentar se eu tiver continuidade pelo menos do ano anterior e a meta vamos dizer que a meta era a mesma no ano passado né 80% e o resultado eu alcancei no ano passado 80% correto e ao cadastro cadê salvar ele me traz aqui o mesmo indicador mas para o ano de 2019 2020 para eu caracterizar então a minha se eu tenho continuidade tá certo professor mas eu não tenho só tenho do ano de 2020 então pronto você só vai colocar 2020 e não vai marcar aqui vai dizer que não tem continuidade tá e aqui você vai colocar uma série de outros indicadores né para esse para esse aqui você pode ter né número de reclamações atendidas números de atendimento total de atendimentos da ouvidoria tempo médio de atendimento tudo isso são indicadores né relativo ao atendimento a cidadão usuário eu tenho um segundo requisito aqui ó então eu já tenho aqui para esses só vou usar esses dois como exemplo para a gente ganhar tempo tá e então aqui ó eu agora vou para o requisito dois o requisito dois ele vai me perguntar não é se esses indicadores são o que avaliados periodicamente se eu disser que sim ele vai me abrir um campo para eu descrever como é qual é qual é a avaliação desses indicadores aqui né então usando aqui muito rapidamente né os indicadores acima demonstram que no primeiro no ano da aplicação não foi alcançado o resultado a meta não foi atingida mas no ano anterior né a meta foi atingida ou seja você vai colocar aqui aquela avaliação que você faz no seu relatório né de todo fim de ano em relação aos seus resultados e da mesma forma então aqui é um texto é um texto né que deve ser escrito aqui é um texto que você vai colocar aqui correto que você vai descrever aqui retratando a avaliação no curso a gente tem exemplo a gente mostra a tela né exercício de como é que a gente faz isso tudo isso e da mesma forma tanto aqui como aqui eu posso subir um documento comprovando evidenciando o que eu tenho aqui por exemplo eu posso subir né minha planilha de indicadores de desempenho os meus os resultados levantados né dos meus planos de ação né do meu planejamento estratégico o resultado lá dos meus indicadores que estão lá no meu mapa né estratégico enfim eu posso subir qualquer tipo de documento aqui como eu fiz para os outros fundamentos e aqui da mesma forma eu posso subir aqui o relatório relatório onde está essa descrita essa avaliação show e da mesma forma eu venho aqui né claro que aqui na continuidade eu tenho que deixar registrado que também a avaliação dos dos resultados do ano anterior senão eu não tenho como comprovar a continuidade cuidado gente muitas organizações pecam nesse problema aqui ó diz que tem a continuidade e esquece de registrar o que o validador vai fazer lá ele vai chegar aqui e vai dizer que na verdade você não tem que você não registrou tá certo então muito cuidado com isso aqui show e aí então tá feito opa o que foi que eu errei ah tá então aqui né eu comecei a fazer não terminei vou colocar qualquer coisa aqui total de qualquer coisa aí o ano vou colocar só 2020 a meta vou colocar 5 resultado 4 só pra gente ganhar tempo e salvar só que aqui eu vou também colocar uma oportunidade de melhoria tá porque aqui também eu posso ter uma oportunidade de melhoria né então eu também vou registrar aqui uma oportunidade de melhoria pra o fundamento 7 né e vou registrar aqui do mesmo jeito show salvar pronto tá feita a aplicação correto depois disso então eu vou aqui pra prática destacada a prática destacada no curso a gente explica é alguma coisa que eu fiz muito bem feita já testei pra resolver alguma coisa que estava me incomodando o problema é uma planilha de inovação um sistema que eu construí ou seja nesse instrumento aqui essa prática destacada ela é pontuada ela vale até 5 pontos e se ela é uma prática de vamos dizer assim do balcão pra dentro eu resolvi um problema gerencial interno ela vale um ponto e eu descrevo aqui né no curso a gente explica que essa prática de gestão a gente tem que explicar o que que ela é qual foi o problema que ela resolveu quais foram os resultados que ela já apresentou então eu explico direitinho aqui essa aqui é bem simples e aqui de novo eu posso também né subir no arquivo evidenciando né essa prática de destacada que eu faço muito bem ok e cadastro correto eu posso aqui vou dizer vou cadastrar uma outra dizendo agora que ela é de atendimento ao cidadão ou seja ela impactou lá o meu usuário de um meu serviço eu escrevo escrevo aqui como é que é falando explicando um pouquinho dela posso subir um arquivo também e cadastro tá aqui eu posso cadastrar quantas quantas práticas destacadas que eu quiser e fazer aqui a classificação dela né mas o sistema ela só vai pontuar ele só vai pontuar até cinco pontos show tá feito eu tenho aqui duas práticas destacadas eu posso corrigir posso excluir enfim vamos pro plano de melhoria só aqui pro plano de melhoria pra ir pro plano de melhoria eu tenho que voltar nos fundamentos aqui ó aqui a gente tem uma novidade tá aqui as oportunidades de melhoria que eu disse que ia opa tá grandão aqui né Maeda Maeda se for o help aqui ó eu vi é porque na verdade é que tá como se fosse uma palavra só e não tem jeito tá vendo não tem um espacinho entre elas ele entende como uma coisa só e não quebra a linha mesmo então eu tenho que voltar lá e tirar não é isso é mas tem problema não mas é porque não sei se você viu mas é como o tempo tá curto ai mas eu queria pra que que eu fui fazer como é que eu faço ah eu vou ter que ir aqui em avaliar é a é a oportunidade 2 da A né não requisito 2 da A requisito 2 no requisito 2 requisito 2 da A oportunidade de melhoria ah peraí vamos ver se ele vai aceitar não aceita Maeda eu vou excluir tá eu vou excluir só pra gente ganhar tempo vamos lá então vamos voltar aqui ah isso aqui claro bonitinho assim cheirosinho queria ver então agora aqui eu tenho a opção de habilitar a oportunidade de melhoria que eu quero efetivamente elaborar um plano de melhoria ou seja na hora que eu for fazer na Vera lá né para todos os requisitos ele vai me trazer a lista aqui ó de todas as oportunidades de melhoria que eu fiz como é que a gente só tem duas eu só vou habilitar uma correto pra gente então elaborar o plano de melhoria e ele me salva todas as outras ficam aqui à minha disposição pra eu consultar pra eu depois se eu quiser mudar eu volto aqui desabilito e habilita a outra enfim tá mas aqui eu só habilitei no fundamento 1 a primeira do requisito e faço isso pra todos tá aqui eu vou habilitar esse cara vou habilitar esta aqui no 3 não tem nenhuma que bom ah tem sim né não tem olha só o 3 aqui eu não tenho o 4 aqui eu tenho eu não vou habilitar nenhuma tá bom pra gente ganhar tempo tá eu não vou habilitar nenhum aqui no 4 no 5 a mesma coisa eu não vou habilitar ninguém e também no 6 eu não vou habilitar ninguém tá e no 7 eu vou habilitar uma tá bom só vamos ficar com essas pra gente ganhar tempo tá bom ou seja nesse momento eu decidi exatamente o que que eu vou fazer tá bom quais são os planos de melhoria que eu vou fazer tá e aí então agora eu vou pro plano de melhoria e vou fazer os planos de melhoria então veja aqui já no fundamento ele só me traz os fundamentos onde eu disse que tinha plano de melhoria pra fazer muito cuidado na hora de você habilitar os planos de melhoria aqui nós estamos com 7 fundamentos e pra cada fundamento eu habilitar 3 oportunidades de melhoria eu vou ter 21 planos de melhoria então é muita coisa pra fazer então seja né além de você priorizar naquele primeiro momento na hora de habilitar se você quiser pode até fazer fora do sistema uma nova rodada da Gucci e ficar só né e habilitar ficar não né habilitar só exatamente aquilo que você efetivamente dá conta de fazer correto mas você não perde você fica com todas as suas oportunidades de melhoria salva dentro do sistema e agora então eu da mesma forma ele me traz aqui eu vou então escrever elaborar meu plano de melhoria pra essa oportunidade de melhoria e aqui a gente tem algumas coisas novas ele traz aqui a oportunidade de melhoria que eu escrevi e o resultado da Gucci ele já me traz aqui aqui eu posso dar um nome pra esse plano eu posso dar um nome então sei lá aqui em vez da gente enfim eu posso dar um nome pra esse plano eu tenho aqui escrever um indicador desse sei lá vou escrever aqui per percentual só pra gente chegar a tempo vou dizer qual é a meta desse plano desse percentual aqui vou dizer que é de 55% o ano né pra ir desse plano ou seja esse plano a meta desse plano né se eu tô no avaliando o segundo 2020 esse plano ele pode né sempre a meta vai sempre ser a partir de 2020 tá vendo eu vou colocar aqui né que eu quero alcançar esse indicador aqui 50% dele em 2021 e vou começar isso quando eu vou colocar aqui dia 30 de junho de junho de junho é de 2021 mesmo vou começar agora já estamos em 2021 eu não vou gastar nada tá certo mas digamos que teria que gastar eu colocaria aqui a ah professor exigente aqui é estimativa é plano tá eu posso estimar quanto isso vai me custar onde é que isso vai acontecer né então digamos que a percentual de de satisfação do cidadão usuário eu vou eu tenho uma ouvidoria né então vou colocar aqui ouvidoria quem vai ser responsável aqui o ouvidor o ouvidor e como é que eu vou fazer isso pesquisa uma pesquisa de satisfação e vou salvar assim tá feito o plano aqui eu só tô demonstrando né evidentemente que no sistema ele é no curso a gente explica direitinho e agora eu vou pro segundo aqui a mesma coisa né eu vou fazer aqui o plano de novo vou colocar aqui o nome aqui eu só vou colocar teste vou colocar tudo teste só pra gente ganhar tempo aqui eu vou selecionar 2021 também vou colocar aqui sei lá aí eu como é como eu vou fazer ah já disse né e salvei pronto vamos lá pro fundamento 7 da mesma forma vou escrever o meu plano de melhoria né e só pra vocês verem que ele é igual vamos colocar aqui 50 2022 30 não custar nada pronto salvei então está salvo aí os meus planos de melhoria pronto então aqui na minha linha do tempo né eu já passei pelo cadastro já fiz toda a avaliação e pontuação professor onde é que está a pontuação vou mostrar agora tá e é as práticas destacadas e lá por isso para ele ver neste momento então ele me apresenta aqui o relatório preliminar de tudo que eu fiz tá vendo ele traz aqui o ciclo que eu determinei correto ah quase lá enfim o nome da organização o número né dessa aplicação correto ele gera esse número da aplicação e aqui ele vai trazer né o nome da organização tal e tudo é como eu falei né as competências a missão ah e os serviços e usuários o cadastro da organização o comitê e aqui a pontuação de tudo que eu fiz tá de acordo com o que eu marquei lá de profissão de onde é que veio isso veio isso daquela avaliação quando você marcou a adequação e a continuidade o sistema ele gera já essa pontuação tem uma regra matemática por detrás de tudo isso que substitui aquela regra anterior que tinha na versão anterior ou seja você não precisa mais passar por aquela regra o próprio instrumento né a gente criou isso dentro do instrumento ele já gera a pontuação de acordo com a análise do atendimento dos requisitos e dá continuidade show e me apresenta também isso aqui em percentual e me gera também esse gráfico radar né quanto mais próximo aqui do do centro né mais eu preciso me melhorar tá vendo aqui que ele já traz também a prática né ela vale cinco pontos pontuação da máxima dela mas nós só colocamos uma de cada lá uma de atendimento ao cidadão que vale dois pontos e a outra de processo gerencial que vale um ponto ou seja três pontos então ele me traz eu me traz aqui já o meu nível de gestão atingido nessa avaliação né estou na categoria bronze três cinquenta e cinco pontos né eles no curso a gente mostra isso né todas as faixas de pontuação aqui ele só tá trazendo aquela que eu consegui aí eu estou nessa faixa aqui muito bom em decorrência da continuidade de implementação enfim e a validade como eu falei olha relatório preliminar o que que é preliminar e por que que aqui ainda não tem a data de validade porque agora eu vou encaminhar para validação externa tá então tudo isso dois validadores vão receber e vão fazer uma validação do meu instrumento da minha aplicação show e aqui a gente tem uma orientação isso aqui acontece esse botão só aparece no perfil do presidente tá então assim é o cara que tá comandando a aplicação então é aquela nós estamos num momento que a gente explica no curso em que todos os grupos de trabalho né já fizeram e já houve o concesso tá pronto então é feita uma apresentação de tudo isso pro número um ou pra alta diretoria do município da secretaria né se bate o martelo nesse momento o o pode até acontecer de que ah não mas peraí vocês falaram que esse plano de melhoria aqui tal não sei o que não vamos fazer isso não vamos fazer o outro porque esse outro já tem até dinheiro não sei o que pode voltar lá mudar enfim tá enquanto você não clicar aqui o presidente não clicar aqui você pode fazer qualquer alteração aqui pra trás tá bom desde o cadastro até os planos de melhoria agora depois que você encaminhar pra validação externa esta aplicação não lhe pertence mais ou seja você não pode fazer mais nenhuma alteração mas agora nenhuma mesmo porque nesse novo sistema como os validadores recebem tudo o que é tudo prática de gestão resultado de gestão documentação que evidencia relatório carta de tudo 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 ele não vai mais te pedir nada complemento de informação ou coisa assim eu sei que tem validador que tá aí vibrando né que tá me ouvindo aí agora então é isso isso facilitou não só a aplicação pela organização mas também facilitou os procedimentos da validação tá então muito cuidado nesse momento de clicar nesse botão aqui show beleza cliquei tem certeza olha aí ó após não será possível realizar alterações nessa aplicação se eu disser que sim não é foi embora e aí eu posso voltar aqui não é e verificar olha aqui o status está em validação e se eu for aqui ele vai me permitir somente ver tá só o validador é porque como eu também tô como validador ele já tá ele já tá me apresentando a a a o sistema na 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 no perfil do validador né o validador já pode começar a validação enfim mas eu não vou perder não vou mostrar isso aqui porque isso aqui é é outra história é só com os validadores que a gente vai nós vamos ter uma reunião só com os validadores pra gente a partir daqui é seguir com eles porque a gente não vai ter tempo só tem umas seis minutos show e posso também começar o meu monitoramento tá então eu eu clico aqui iniciar monitoramento é escolho qual instrumento né no caso aqui é este treinamento qual é o plano de melhoria que eu vou começar então eu vou começar com esse aqui né eu vou começar com esse tá ele já me traz tudo que eu defini eu vou definir aqui a periodicidade de aplicação ou seja de quanto e quanto tempo eu vou levantar os resultados vou dizer que é mensal de quanto e quanto tempo eu vou avaliar também vou dizer que é mensal e vou salvar show pronto e aqui eu pra esse plano eu começo a monitorar eu venho aqui vou dizer bom vou fazer a minha primeira vamos dizer assim a aplicação vou olhar primeiro o resultado então eu vou dizer que é a aplicação vou dizer levantei lá o resultado não sei o que e tal vou dizer aqui que foi 50 levantei o meu primeiro resultado salvo show vou fazer uma nova aplicação aqui agora eu vou dizer vou olhar pra ele vou avaliar aquilo que eu disse que eu levantei né o resultado é o mesmo né que eu avaliei 50 e aqui eu escrevo né qual é a avaliação isso no curso a gente explica né vou só colocar aqui teste CTRL V teste só pra gente né mas os resultados indicam né que porque esse é o primeiro resultado que eu levantei o primeiro resultado indica que a meta será alcançada ou o primeiro resultado indica que a meta não será alcançada eu vou dizer aqui qual é o prazo do que eu vou fazer né pra considerando aqui a a minha avaliação do meu resultado qual é o prazo sei lá 31 de janeiro de 2022 e vou dizer quem é o responsável sei lá um ouvidor e salvo correto e assim vai ó tá ele vai me apresentando olha diariamente é é periodicamente tudo que eu fiz nessa data que eu fiz o meu primeiro a minha primeira aplicação nessa data que eu fiz a minha primeira avaliação e assim eu vou fazendo a cada a cada mês que eu levantar o meu resultado que eu avaliar eu vou fazendo e vai registrando aqui show então é uma ferramenta que ficou muito mais agradável também de você é pra fazer o monitoramento como eu falei o ciclo de avaliação hã o ciclo de avaliação quando eu determino quando eu venho aqui eu vou iniciar um novo próximo novo instrumento né de aplicação esse ciclo de avaliação é sempre passado sempre passado porque eu vou levantar práticas de gestão que eu efetivamente realizei e resultados de gestão que eu efetivamente é é é consegui então eu sempre vou avaliar um ciclo fechado então se eu estou em 2021 eu vou avaliar um ciclo de 2021 pra trás tá então assim eu posso ter um ciclo do tipo nós estamos em digamos que a gente nós estamos em junho né digamos que a gente está no dia 1º de julho de 2021 eu posso ter um ciclo do tipo 1º de julho de 20 a 31 de julho de 2021 posso é passado é fechado eu posso ter de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2021 posso é passado eu posso ter de 6 meses posso o sistema me permite ter um ciclo de 6 meses correto é do tipo de 1º de janeiro a 30 de 6 de junho de 2020 digamos que a gente é de 2021 correto qual seria o próximo ciclo eu escolho eu é que vou definir não é porque eu fiz o ciclo anterior de um ano que o próximo tem que ser de um ano ou não é porque o anterior foi de 6 meses que o próximo tem que ser de 6 meses isso é livre você é que define a única regra aqui é não pode ser inferior a 6 meses não pode ser superior a um ano e evidentemente tem que ser passado porque tem que ser um ciclo fechado nosso contato que é o e-mail sergis.megdr.economia.gov.br se vocês tiverem alguma dúvida que não for sanada aqui ou que surge posteriormente pode mandar que a gente entre em contato caso vocês tenham dúvida com relação a capacitação qual que é o procedimento? vocês solicitam os seus coordenadores da Rede Mais Brasil para fazer essa solicitação a área de capacitação lá do Departamento de Transferências da União que é pelo e-mail treinamento.transferências arrobaeconomia.gov.br e caso vocês queiram saber vocês também podem acionar esse e-mail para tirar dúvidas de capacitação lá no chat também tem a nossa página no novo portal do novo BR da Plataforma Mais Brasil e lá você tem todas as informações sobre o MEG tanto os materiais o seu acesso ao sistema a como se faz o treinamento então lá também você tem subsídios para as suas coisas e caso precisam que esses e-mails vocês podem estar em contato com a gente ok? se você quiser falar alguma coisa para finalizar então gente é só agradecer pela primeira vez pela oportunidade e enfim de novo agradecer ao Maeda nosso ninja que foi o desenvolvedor dessa nova plataforma é um colega nosso interno a gente diz isso com muito orgulho muito orgulho só para lembrar mostrando aí para vocês na abaixo a gente solicite seu cadastro você clica aí você preenche e você nós vamos cadastrá-lo nesse momento manualmente no portal no novo sistema nesse momento só está disponível o cadastro para membro do comitê de aplicação e para o senhor presidente do comitê de aplicação ok? Pessoal estamos aí na área quem quiser cai para dentro tchau tchau